Manter as pessoas engajadas são os principais desafios hoje do RH. E para manter pessoas engajadas, você precisa entender o que de fato faz com que as pessoas estejam ali presentes, que as pessoas estejam felizes e as pessoas dando o máximo de si no trabalho. Hoje, os principais desafios do RH estão relacionados à cultura e engajamento. Essas são as dores, essas são as principais temáticas com a transformação digital, com o modelo de trabalho pós-pandemia. Ou seja, manter uma cultura que cresce, que evolua, que se transforme, como o mundo está se transformando e manter as pessoas engajadas são os principais desafios hoje do RH. E para manter pessoas engajadas, você precisa entender o que de fato faz com que as pessoas estejam ali presentes, que as pessoas estejam felizes e as pessoas dando o máximo de si no trabalho. E isso é cada vez mais difícil de entender e cada vez mais complexo. Por quê? Porque a quantidade de variáveis é enorme. As pessoas têm interesses distintos, têm momentos de vida completamente diferentes, posições na carreira e tudo isso traz muita complexidade. Então, como a gente vem fazendo isso hoje? A gente vem fazendo via dados, via inteligência artificial, organizando todos os dados disponíveis sobre pessoas para poder entender um pouco mais quais são as questões principais relacionadas a engajamento para cada grupo de pessoa e, eventualmente, até para cada indivíduo. Como a gente organiza tudo isso e consegue extrair esses insights para tomadas de decisão? Hoje, pelas pesquisas que a gente faz, em média, os RHs têm, geralmente, sete sistemas, sete tecnologias, em média, para tocar os seus processos. Então, tem um sistema de recrutamento e seleção, um sistema de gestão de desempenho, tem um sistema de folha, enfim, em média, são sete sistemas gerando dados sobre pessoas. Então, como que é feito um trabalho para a geração de insights olhando para toda essa complexidade? Primeiro, a gente monta uma estrutura de data-lei que a gente organiza todas essas informações de todos os subsistemas de RH num único lugar. Ou seja, sistemas que não se falam, por exemplo, um sistema de folha que não conversa com o meu sistema de contratação ou com o meu sistema de avaliação de desempenho, eles passam a conversar. A partir daí, eu cruzo essas informações, coloco a inteligência artificial, trago o meu algoritmo, que faz testes de hipótese para uma determinada variável, pode ser o turnover, pode ser o absenteísmo, e começam a investigar quais são os principais fatores, as principais causas que têm impacto positivo ou negativo nessa variável, por exemplo, o turnover. E isso gera uma quantidade de insights muito precisa, primeiro volume de insights que vão sendo testados ali, você chega numa lista curta, que são hipóteses e insights muito valiosos para que aí entre a figura humana, nunca a tecnologia está dissociada do humano, entre as pessoas para poder investigar, para poder entender essas hipóteses e, a partir daí, tomar as melhores ações, tomar as melhores decisões sobre pessoas, neste caso do exemplo que eu trouxe, por exemplo, para reduzir o turnover. Os RHs ainda estão iniciando essa jornada do uso de dados para tomadas de decisão. E, segundo a pesquisa que a gente fez o ano passado, três são as principais causas para isso. Primeiro, uma questão cultural. Então, não só os RHs, não só as áreas de pessoas, mas as empresas ainda estão começando essa jornada do uso de dados para tomada de decisão. Óbvio, as áreas de negócio estão alguns passos à frente, as áreas de pessoas estão começando essa jornada. Segunda causa, qualidade dos dados. Então, os dados estão dispersos, os dados sobre pessoas nem sempre são dados quantitativos, então você precisa transformar a informação qualitativa, como, por exemplo, gaps de avaliação de desempenho ou competências de uma determinada liderança, você precisa traduzir isso e transformar isso em dados tabuláveis. Então, o segundo ponto é a qualidade dos dados. E o terceiro é uma briga, uma disputa que existe hoje em torno de profissionais de tecnologia e de recursos para isso. Então, as áreas de negócio concentram ali os cientistas de dados, os engenheiros de dados, aqueles profissionais que estão transformando o negócio. E às vezes é uma briga meio injusta, em que o RH não tem esse conhecimento dentro da sua área, não tem esses profissionais disponíveis para poder iniciar essa jornada. A gente tem cases muito legais que demonstram essa capacidade do uso de dados de melhorar resultados das empresas. O turnover, eu acho que é o exemplo mais emblemático, porque é uma métrica muito objetiva. O que é o turnover? O turnover mede o giro de pessoas ou a quantidade de pessoas que saem da empresa sobre o quadro total. Então, geralmente é uma métrica percentual e é uma dor muito importante hoje para as empresas. Porque quando você perde pessoas, você perde conhecimento, você perde produtividade, você gera nas pessoas que ficam uma sensação de que o clima não está legal, de que algo está se perdendo ali. Então, é uma dor hoje mundial e muito importante. E a gente tem conseguido resultados incríveis nessa linha, usando dados junto com o conhecimento de gestão de pessoas para redução ou para melhoria desse indicador. Então, tem um case emblemático e recente nosso, em que a gente conseguiu, em uma fintech, trabalhando na força de vendas dessa empresa, foram 4 mil colaboradores ali focados em vendas dos serviços deles, e eles tinham um turnover de quase 100% ao ano. Isso significa dizer que eles trocavam praticamente toda a força de vendas ao longo de um ano. E isso é devastador para resultado, porque na força de vendas, se você perde pessoas, você está perdendo cliente. Porque o relacionamento é o relacionamento do seu vendedor com o seu cliente. E a gente conseguiu, neste caso, nesse projeto, em um projeto de 11 meses, a gente conseguiu reduzir em 74% o turnover da força de vendas dessa empresa. Isso é um case maravilhoso e que a gente se orgulha muito dele.